E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje não é um game retro, vamos seguindo nossa linha de jogos de Android até que uma PC volte da manutenção, mas hoje relembrando os clássicos dentro de um jogo novo. Como isso é possível? Sega Heroes. Baixei no Play Store, joguinho de Android reúne vários e vários personagens clássicos dos jogos da Sega, entre eles Sonic, pessoal do Street of Rage, pessoal do Shinobi, pessoal do Golden Axe, entre outros jogos muito interessantes, alguns até eu não conheço, vou conhecendo agora ao longo dos jogos. Como ele funciona? Ele é uma espécie de Candy Crush, você tem que mover as cores pra fazer a sincronia das cores, e cada um resulta em um ataque de um personagem. Eu já tenho três personagens, vou mostrar pra vocês agora. Que é a Amy Rose, do Sonic, ela tem um poder mais regenerativo. Temos o Axe Battle, que é o Guerreiro da Espadinha, do Golden Axe. E temos também o nosso Ai Ai, que é o Monkey Ball, esse jogo eu também não conhecia, vou conhecer em breve, porque eu vi que tem na Play Store o Sega Classics, então vou jogar ele pra ver como é que é, se vocês gostarem eu continuo. Certo? Esses são meus três personagens até agora, eu joguei as fases iniciais, que são a parte do tutorial. Eu vou jogar um pouquinho pra vocês terem uma noção de como é que é o jogo, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, o importante é dar aquela força, certo? Vamos lá. Vou localizar, aqui tem trabalho com o sistema de baús, que deve ser ganhar as moedinhas de ouro, ganha o diamante, ganha mais personagens, enfim, mas pra poder liberar os personagens, você tem que ter uma série de pré-requisitos. Ribana, Ribana tá aqui disponível pra mim, vamos ver se ele aparece no meu catálogo. Quem é o Ribana? Ele era um ninjinha vermelho, né? Vamos ver se ele aparece aqui pra mim, ele nem apareceu, aqui ó, eu ganhei um dele. Mas pra liberar eu tenho que fazer alguma coisa, vamos ver, procurar. Ah, pra poder liberar ele em definitiva tem que comprar, tá, beleza. Enquanto isso eu vou juntando, na medida que quando eu for ganhar, tá ganhado, não faz mal nenhum. Vamos lá, vamos começar, assim eu vou aprendendo a jogar também, próximo baú abre em seguida, vamos nas missões. Eu vou fazer a primeira e a segunda missão de novo, só pra vocês verem como é que é o jogo e tentar enfrentar a primeira boss. Vamos lá, primeiros passos. Vou jogar a primeira fase, ele ganha dez energiasinhas, né, dez raioszinhos. Eu não tenho nenhum outro personagem liberado, então vamos comer os três. Vocês percebem que tem as coreszinhas, né, tem o triângulo verde, tem esse bichinho vermelhinho aqui, parece um rubizinho, tem um amarelo e o roxo. O roxo carrega aquela barrinha de status ali embaixo. Por exemplo, vamos ver o verde pro lado, fiz uma carreirinha de três, a verde é a M. Eu vou focar o ataque nesse aqui que eu não sei, ela é nível um, focar o ataque nele. Como eu faço? Por exemplo, aqui tem barrinhas roxas, né, eu vou equiparar três uma do lado da outra. Já aumentou meu status ali embaixo, aquela barrinha roxa, deve ser tipo um elixir, um mana. E automaticamente eu fiz um combo com a M. Agora vou juntar, vamos ver qual que é o próximo, verde. Verde a M novamente, e a M vai de marretaço. O amarelo é do macaquinho, do Ayaya, pode ver. Ele tem uma função defensiva também bem boa, a M usa uma Healer, não é uma Healer, ela recupera HP, e o Axel bate pra caramba. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um azul aqui, um combo do azul, pro Axel participar também. O mosquitinho, esse aí, mosquitinho, me lembra muito os adversários do Sonic. Então eu vou botar nossa M pra bater, e fiz um combo com o Axel. Agora eu vou carregar o mana, a elixir, você vai ver como é que for o nome. Perceba que a M tá no máximo. O que que é a função do máximo dela? Ela recupera, ó, ela vai fazer um ataque de martelo, e ela tem um outro ataque que recupera todo mundo. Mas como eu acho que a vida tá cheia, ele automaticamente puxou esse. Vou fazer um ataquezinho com o Ayaya, né, nosso macaquinho. E a M já seguiu. Esses combinados são muito interessantes. À medida que vai descendo a cascatinha dos cristais, ó, o Ayaya já tá com a barrinha cheia. Ele faz o ataque que é a chuva de bananas. E ao mesmo tempo fizemos um combo, recuperamos nossa vida. Vamos ver quem eu posso atacar agora. Eu tenho pouca escolha aqui, na verdade, acho que nem dá pra fazer nada. Então eu vou... Poxa vida. O vermelho eu nem sei se faz alguma coisa, deixa eu ver. O vermelho eu só elimino, ganho uma rodada. E vou me liberando. Ah, agora sim, ó. E essas cascatinhas consecutivas que são muito interessantes nos jogos. Vamos ver aqui o verdinho da Amy. Vamos ver quem mais eu consigo fazer, carregar o meu elixir no máximo aqui. Eu não sei se é elixir o nome, tá, pessoal? Só tô dizendo por referência ao Clash Royale. Fazer um ataque da Amy, combinando cinco estrelinhas e o resto foi combo. Ó, percebo que aqui já tem uma estrelinha no elixir, ó. Carregando o máximo, vamos ao ataque máximo do Axel, que é o chacoalhão. Que ele chama um terremoto lá, igual no Golden Axe mesmo ele faz. Passamos da fase, continuamos, ganhamos o XP e as moedinhas. Vamos pro segundo, vamos lutar novamente aqui. Afinal de contas, eu tô mostrando pra vocês como é que funciona. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Beleza, pode reparar que esses adversários são do Shinobi. Esse aqui é do Golden Axe, do Shinobi e Street of a Hage. Eu vou atacar esse grandalhão aqui, porque eu não tô ligado nele ainda. Vamos fazer um combo grande aqui também com o nosso Axel. Porque ele é poderoso. Ó, o Shuriken, nosso Banana, nosso Ayai. Beleza, esses combos involuntários que me ajudam mesmo. Porque às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo. Mas bora lá. Beleza, vamos reunir mais um elixir. O Ayai já atacou também. Beleza, vamos fazendo aqui alguns combos e juntando energia. Nossa, pessoal, meu timezinho tá apanhando dessa vez. Vou juntar o verde aqui do lado. Beleza, aí ele foi no marretaço. Sobrou só o carinha do Street of a Hage. Tem um verde aqui que tá só esperando pra fazer uma combinação. Então eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou tentar encaminhar. Droga, nada vai. Tá, deixa eu ver. Aqui embaixo. Verdinho. Eu vou guardar os máximos agora pro boss. Eita, esse boss é do Golden Axe. Esse é clássico. Beleza, estão todos no máximo. Agora eu vou fazer um ataque combinado. Todo mundo no máximo. Chuva de Bananas. Recuperei. E o ataque do martelo. O pessoal usou tudo. E o Chacoalhão. Esse combo aí subiu metade da vida do nosso adversário. Vamos lá. O Golden Axe. Que é o Machado de Ouro, né? Que foi o ataque que ele usou. Vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. Tô meio que boiando. Beleza. Carreguei o Elixir. Vou carregar mais um pouco. Bônus. 20%. Ah, ele aumenta o dano. Beleza. Tem alguma coisa que combina. Aqui o azulzinho. Nosso Axe. Que a princípio é o mais forte em poder. Ah, os outros ficaram meio tontos. Tá. Deixar o Axe trabalhar um pouquinho. Eita, mano. Tô meio uma porrada grande na cabeça aqui agora. Vamos ver o que eu tenho que combine o amarelinho. Vamos ver se o AI acerta. Beleza. Ele tá meio zonzo, mas ainda acerta. É com ele de novo. E a M fez um combo. Os especial mesmo eu não vou conseguir usar ainda. Eles estão muito distantes. Os especial com bônus é os que tem o amarelinho junto. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Meu Deus do céu. Aqui o verdinho. Ah, droga. Foi pro lado errado, mas acertei. Nossa, meus bonequinhos estão apanhando pra caramba. Tá. Eu vou tentar fazer aqui. Ah, agora eu consigo descer o amarelo. Ei, ei, pô. Aumentou nosso escudo ali. Tomamos menos danos, mas ainda estamos apanhando. Esse bichinho tá até me incomodando mais do que era pra estar incomodando. Carregar mais. E o Axie. Poxa, achei que o Axie ia finalizar. O Axie tá me decepcionando. Cadê? Acho que nada que eu tenho que encaixa, né? Meu Deus do céu. Bom, o Axie tava com a chuva de bananas esperando ali. Recuperei a vida toda e foi o boss. Agora vamos tentar enfrentar a... como é que é o nome? A Blaze. A Blaze, ela... não sei se é uma boss ou uma possível captura que eu faço, uma adição pro meu time, a partir aqui dessa fase. Essa fase eu ainda não joguei. Ó, pessoalzinho misturado. Street of Rage e Golden Axe. Vamos botar o AI pra trabalhar. E o verdinho aqui, uma combinação esperta. Beleza, vamos tomar um dano. Bom, eu vou mirar no cabeleiro aqui, porque daí os ataques são mais direcionados. Senão eles ficam meio avulso. Vamos ver o que eu posso fazer. Aqui o AI tá pulsando. Tem muito vermelho aqui. Eu tenho que me desfazer desses vermelho AI daqui, mas apesar que é uma rodada perdida. Mas bora lá. Nossa senhora, esses caras aqui tão poderosos. Vamos lá, AI, AI. Nosso macaquinho de estimação. Não, de estimação não, né? Nosso amigo aqui no combo. Vamos chamar o Axe pra batalha também. Nossa, esse cabeleiro aqui não quer se entregar. O que eu posso fazer pra derrotar ele, meu Deus do céu? Aqui o verdinho. Beleza, a M. Uma marretada só já resolveu o assunto pra gente. Mas eu tô meio fora da parada aqui, que não tem nada. Tem que eliminar esses vermelhos aqui. Vem muito vermelho. Opa, a M tá no máximo. Ataque do martelo. 133 a porrada dela. Tá valendo. Esses aqui, esses dois gordos, são boss do Golden Axe. E esse cabeleiro aqui também é do Street of a Rage. Já que tem Golden Axe na parada, vamos eliminar primeiro o Street. Vamos deixar as coisas só em casa. Aqui, vamos aumentar o nosso carregamento ali. Nossa, tô tomando... Tô perdendo vida a reveria. Eu não tenho nada aqui com o Bini, meu Deus do céu. E agora? Aqui tem um vermelhinho. Eu tenho que esperar um pouquinho dele dar uma pulsada. Esperar pra ver se eu consigo reunir alguma... Aqui, agora eu consigo fazer um combo legal. Nossa Senhora, tô tomando dano demais. Vamos ver o que eu consigo fazer. Verde, eu tenho um na mão. A M tá no máximo. Tomara que ela não morra. Ataque do martelo. Eu preferia que ela recuperasse a vida dessa galera, né? Mas tudo bem. O Cabeleira já foi. Ficou só os Careca. Não é a melhor das coisas, mas já resolve um pouco. 10% de dano extra. Ah, aqui, o Ataque Verde. Super Poder. Não me resolveu 100%, mas já é alguma coisa. O Azul. Ah, droga. Tomara que eu não morro. Tá. Ai, ai, ai. O Ai, ai morreu. Heróis Abatidos para ser Aranimado com o Agrupamento de Cores. Beleza. Vamos usar o Chacoalhão. Para ver se eu consigo pelo menos um eliminar. Tá. Não foi. Mas eu consigo mais um. Tá. Sobrou um do... O Carecão Bigodudo ainda sobrou um. Será que eu... Tá. Ah, eu tenho que encher a barrinha do amarelo para ele poder voltar. Tá. Vamos tentar fazer uma força aqui. E carregar bastante elixir. Opa. Virei para o lado errado. Aí. Show. Nada que eu tenha que conversar um com o outro. Então. Ah, tô quase perdendo mais um personagem. E eu não tenho muita escolha do que fazer. Além de carregar. O macaquinho tá quase, quase. Ah, beleza. Um ataque e um carregamento. Beleza. Ah, droga. O que que eu vou fazer? 20% de dólar. O macaquinho tá quase lá. E o Francisco vai participar da live. Revivi meu macaquinho. Reanimei ele com meia vida. Então tá, pessoal. Tivemos alguns problemas técnicos. Mas já estamos de volta. Vamos tentar ver o que que eu consigo fazer antes de morrer. Já tô com os três personagens de novo. Mas tá muito ruim de fazer qualquer coisa. Meus bichinhos estão quase morrendo. Tem um verde aqui que se eu conseguisse... Ah, droga. Se eu conseguisse acumular, dá pra ganhar. Agora acho que o meu macaquinho resolve a parada. Beleza. Começamos com os três. Acredito que terminamos a terceira fase. Ganhamos a Blaze. Beleza. Continuando. Se você gostou, ganhou cristais de heróis. Da Blaze Field na batalha anterior. Beleza. Vem todo um tutorialzinho. Vamos ver. Ah, tá me andando clicar aqui. Oh. Acho que como eu enchi, eu desbloqueio a Blaze. A Blaze, que é a artista marcial do Street of Rage. Muito bacana. Agora tem uma equipe completa. Todos nível 1, exceto da Amy. Beleza. Pessoal, essa foi a apresentaçãozinha básica do Sega Heroes. Se você gostou, deixa o likezinho no vídeo. E manda assim, ó. Continua, Fernando. Se não, já encerra por aqui. Vai estar apresentado o jogo. Eu achei bem bacaninha. Espero vocês terem gostado. Muito obrigado pela atenção até aqui, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri